Olá, meninos, meninas que formam as turmas do quinto ano, olhem só, nós estamos aqui prontos para começarmos mais uma videoaula para juntos termos este momento de aprendizado tão importante para você. A próxima espera aí que vocês estejam com os olhos atentos, os ouvidos atentos, para que possamos aí tirar muito proveito de tudo que a Pó vai explicar, de tudo que a Pó vai falar. Vamos saber então sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá, turma? E aí, olhem só, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre variação linguística, produção textual e entrevista. Um tema aí bem grande, não é? A gente já vem aí observando, já estudamos sobre a variação linguística, como a língua, como a forma de falar, de escrever, de produzir e juntar palavras. Ela se modifica dependendo da situação de comunicação. E quando a gente pensa aí no gênero textual e entrevista, um gênero que a gente também já observou, as características, a estrutura, a gente percebe aí que a língua pode variar muito dentro dos padrões de formal e informal, quando a gente pensa numa entrevista. A Pó pergunta agora para vocês, vocês lembram quais são as características, qual o tipo de linguagem, como é que uma entrevista se organiza? Estão lembrados aí do momento que nós estudamos sobre esse gênero textual? Olhem só, se não estão lembrando, né? A Pó vai recordar junto com vocês, revisarmos aí, não só o conceito de entrevista, mas observar como esse gênero textual se organiza e se estrutura. E de que forma você pode ser aí um entrevistador? Porque quando a gente fala em produção textual, a gente vai observar a possibilidade de produzirmos um texto baseado numa entrevista, né? Ou produzir o texto que estrutura uma entrevista, observando suas características, observando as suas especificidades, lembrando aí de como é que um texto de entrevista, ele é estruturado, ele é escrito e oralizado. Porque a gente também observa que a entrevista depende da parte escrita, mas também depende da parte falada. E aí, quando a gente fala em língua falada, em língua escrita, a gente se recorda aí de um posicionamento ou de um conceito muito importante, né? Do processo de comunicação. E aí, para trás, essa pergunta, para iniciarmos as nossas reflexões, porque quando a gente fala em produção textual de uma entrevista, esse tema aí vai ser o tema sugerido para que a produção da entrevista aconteça. Então, quando a própria pergunta aí, você sabe o que é língua materna? É para que a gente tenha o conhecimento sobre esse tema e, a partir disso, a nossa produção textual aconteça, tá bom? Lembrando aí que nós não podemos elaborar perguntas, nós não podemos ser o entrevistador de um assunto que a gente desconhece, não é de um assunto que a gente não tenha aí o conhecimento. Então, nós precisamos levantar conhecimentos, informações, para que a nossa entrevista seja estruturada de forma correta, de forma clara e que atinja os objetivos da entrevista, que é trazer informação. Então, por isso que a própria pergunta, você sabe o que é língua materna? A gente pode até achar que língua materna, relacionando a palavra materna à palavra mãe, e, de repente, achar que língua materna é a língua que a nossa mãe nos ensina. Poderia ser bem simples, né? Ou é bem simples uma definição como essa, associar a língua materna com a língua que a nossa mãe nos ensina ali enquanto crianças e que nós vamos aprendendo no decorrer da nossa vida. Mas aí, quando a gente pensa em língua materna, a gente tem que pensar aí que a língua materna se refere à linguagem que nós aprendemos não só com a nossa mãe, mas com o nosso contexto social inicial. Então, realmente, não ligada à palavra mãe, mas a língua materna é aquela língua que nós temos contato desde os primeiros momentos de nossa vida. Desde que o processo de falar, desde o processo de se comunicar, começa para a gente. Então, o primeiro ambiente que nós temos contato aí com a linguagem, no processo de comunicação, é a nossa casa, né? É o nosso lar. Não só com a mãe, mas com os familiares, com as pessoas que estão ao nosso redor. E essa língua é importante, não é? Por que a língua materna é tão importante? Será que ela é diferente da língua que ensina na escola? Será que é uma linguagem formal, uma linguagem informal? Então, existem aí características diferentes, porque a língua materna está relacionada ao contexto social, ao contexto cultural, ao qual cada indivíduo está inserido. Então, a língua materna pode ser formal, pode ser informal, não é? Pode apresentar variações linguísticas, como gírias, apresentar palavras que remetem aí às questões culturais, regionais. Então, a língua materna está muito relacionada ao meio social, ao meio cultural, e ela é importante justamente por isso, porque ela constrói a nossa identidade enquanto falante, enquanto ser que precisa se comunicar. Então, a nossa linguagem, na hora de escrever, na hora de falar, na hora de se expressar, vai estar muito relacionada ou influenciada pela língua que a gente tem em nosso ambiente, principalmente nosso ambiente inicial. Então, olhem só. A língua materna, ela faz parte de nossa estrutura. Aprendemos já na infância e vamos a cada dia entendendo sobre seu funcionamento. É por meio dela que nos comunicamos, pensamos, sentimos, criamos e vivemos, sendo que ela é nosso sinônimo de identidade cultural. Quando a gente fala língua materna num termo mais abrangente, a gente pode entender a nossa língua materna como a língua portuguesa. Porque quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que todas as pessoas, todos os moradores, as pessoas que moram no nosso país, eles vão falar como ter, como língua materna aí, e português, a língua portuguesa. Mas aí a gente observa que essa língua portuguesa, ela sofre variações, né? Ela sofre a influência de várias características e aí vai ter algumas alterações, algumas mudanças, principalmente na pronúncia, no significado de algumas palavras, quando varia de região para região, de grupo social para grupo social, até por questões de idade. Então é muito importante nós entendermos a língua materna como uma língua inicial do meio em que a gente vive, mas também entender como a nossa própria língua portuguesa dentro de um contexto geral. E aí existem várias línguas, né? Porque as línguas maternas estão relacionadas aí à identidade de linguagem de cada país ou de cada lugar. E aí existe a língua materna do Brasil, como também vai existir a língua materna de outros países ao redor do mundo. E é importante a gente observar essas variações, porque no passar do tempo a língua vai mudando, a língua vai variando. E nós, como integrantes de um processo de comunicação tão necessário, e tão importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, precisamos aí ter conhecimento das regras, das orientações, que vão nos ajudar a falar melhor, a se expressar melhor, a escrever melhor, obedecendo as regras, obedecendo as regras de gramática, de ortografia, que estão relacionadas a cada língua. E, no nosso caso, a língua portuguesa. E aí as orientações, as regras, vão nos direcionar ao melhor uso da nossa língua. E quando a PRO fala em melhor uso, a gente lembra aí da aula anterior, e nós fazemos a reflexão de que o melhor uso da língua é quando temos a possibilidade de fazer a adequação, dentro do processo de comunicação, ao meio em que a comunicação está acontecendo. Então, utilizar melhor a língua portuguesa no processo de comunicação, nem sempre é falar difícil, como muitos pensam, nem sempre é utilizar somente a linguagem formal, porque a gente precisa ser entendido, nós precisamos ser compreendidos no processo de comunicação. Então, o melhor uso da língua portuguesa é ter conhecimento, é ter sabedoria para adequar as suas variações, dependendo da necessidade, dependendo aí do processo comunicativo. Quem é que está recebendo a mensagem, entende o que eu estou falando, então eu estou fazendo um bom uso da língua, mas se não está entendendo, se eu não tenho conhecimento para fazer essa adequação, então eu não estou fazendo um bom uso da língua. Então, quando nós pensamos em regras, em ortografia, em linguagem formal, no que é certo, a gente também precisa observar e usar bem a língua no processo de comunicação, é saber adaptar a nossa linguagem para que a comunicação realmente aconteça. E aí, essa comunicação vai poder ser escrita, ser falada, ser através dos gestos, das expressões, a gente já viu aí como a comunicação pode ter diversos signos e utilizar diversos canais para que as informações cheguem a determinada pessoa ou a determinado grupo. Nessa imagem que a Pró traz agora, ela leva a gente a pensar e a lembrarmos do gênero textual que estamos estudando nesta videoaula, que é a entrevista. Então, nesta fotografia aí, a gente está observando alguém com o microfone na mão e esse alguém vai ser o entrevistador entrevistando essa menininha. E aí a gente já imagina aí o processo que organiza uma entrevista, porque vai acontecendo perguntas e se obtendo respostas. Essa aí é a parte principal, é a estrutura ou a característica principal de uma entrevista. A presença de um entrevistador, não é? E de um entrevistar. Lembraram aí, e lembraram também a qual grupo de textos a entrevista está associada, ela está relacionada? Pois é. Quando a gente fala aí em entrevista e a gente lembra aí de textos informativos, nós lembramos aí dos textos jornalísticos. E você já sabe o que são textos jornalísticos, porque a gente já observou quais são as características desses textos e quais gêneros textuais fazem parte, não é? Do grupo dos textos jornalísticos. Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. E aí existem diversos textos jornalísticos. Tem a reportagem, a notícia, a entrevista, o artigo, a crônica, a coluna, a resenha, entre outros textos que também têm aí essa função de trazer informação. A Pró colocou ali a palavra entrevista em destaque, porque dentro dos textos jornalísticos é o gênero textual que a gente vai se dedicar, observar e a relembrar nesta videoaula. Então vamos lá. Quando a gente pensa em entrevista, nós precisamos lembrar, não é recordar, Pró está falando assim porque é algo que a gente já estudou, mas a gente precisa recordar que a entrevista é um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, podendo ser, além de jornalística, a entrevista de emprego, uma entrevista psicológica, entrevista social. Então existem diversos tipos de entrevistas, e a gente pensa em todas essas entrevistas, seja ela de emprego, entrevista social, psicológica ou jornalística, a base vão ser perguntas e respostas. Mas aí todas têm a intenção de trazer informações, de levantar informações sobre determinado assunto ou determinada pessoa. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Então as entrevistas, elas podem trazer complementos de informações para outros gêneros textuais. Então uma entrevista pode servir para complementar as informações de uma notícia ou de uma reportagem. E aí ela é marcada pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador e o entrevistado. Então por mais que exista uma estrutura por trás da entrevista, não é? Uma escrita, um texto produzido de orientação para o entrevistador, ela é marcada principalmente pela oralidade, porque a entrevista em si, dentro da sua prática maior, ela acontece utilizando aí a linguagem oral, utilizando a oralidade, a fala, para que o entrevistador faça as perguntas e o entrevistado tenha ali, dê ali as respostas relacionadas ao que lhe foi perguntado. E aí quais são as características da entrevista? São textos informativos e ou opinativos, porque durante ali as informações passadas, através das respostas, podem sim também ter a exposição de opiniões contrárias ou a favor, dependendo do tema. Presença do entrevistador e do entrevistado. Mescla, que quer dizer mistura, não é? Da linguagem formal com linguagem formal. E aí é bem interessante a gente observar que por mais que, de repente, se o entrevistador for um jornalista, ele vai utilizar nas suas perguntas a linguagem formal, mas dependendo da pessoa que ele estiver entrevistando, essa pessoa pode sim utilizar a linguagem formal, ou às vezes não ter conhecimento, ou não ter ali no seu dia a dia o uso, o costume de utilizar a linguagem formal e utilizar em suas respostas a linguagem formal. Então, por isso pode haver essa mistura. E aí tem a linguagem dialógica e oral. Por que dialógica? Porque ela vai remeter a um diálogo, a uma conversa entre quem está fazendo as perguntas e quem está respondendo. E oralidade, que a gente já viu que é a base principal para o processo de comunicação quando o gênero textual é a entrevista. Além disso, vai ter marca do discurso direto e da subjetividade. Discurso direto, a gente já viu isso, não é? Nós vimos aí em textos relacionados à narração, em textos narrativos, mas na entrevista ele também aparece, porque é justamente o texto que reflete, que passa para a gente a mensagem da fala de quem está sendo entrevistado. E a subjetividade está relacionada ao sentimento, à opinião, a algo que é próprio de cada um. E lógico que quando se faz uma pergunta, a resposta pode ser de forma geral, mas ela pode sim trazer a opinião e aquilo que cabe somente à pessoa que está sendo entrevistada. E aí, quanto à sua estrutura, a estrutura da entrevista compreende aí três momentos. Vai ter uma introdução, aí vai ter as perguntas do entrevistador, dos entrevistadores, e também as respostas do entrevistado ou dos entrevistados, e depois disso, a conclusão. Então, não é somente fazer perguntas e ter respostas, né? Tem uma introdução, onde vai se abordar o tema da entrevista, porque a entrevista precisa de um tema. Então, vai se abordar o tema da entrevista, vai ter o desenvolvimento do texto com as perguntas e as respostas, e depois disso, a conclusão, não é? A partir daquilo que foi perguntado e respondido, a qual situação ou a qual ideia se chega para concluir o texto. Então, a entrevista pode ser precedida por um título e, por vezes, por um subtítulo. Então, ainda, além disso, ainda pode aparecer nas entrevistas o título. E aí é interessante que o título vai estar relacionado ao tema, né? Ao que está sendo ali abordado, falado, comentado, durante as perguntas e respostas. Outro ponto interessante em relação às entrevistas e organização do texto da entrevista é observarmos a importância da pontuação. A gente já viu como a pontuação, ela é importante, né? Não só na hora da leitura, na hora da entonacinho, mas a pontuação é importante para entendermos, né? Para compreendermos os textos. Então, a pontuação na linguagem, ela funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. No texto, os sinais dão ritmo, fluidez e evitam confusão. O texto mal pontuado se torna ininteligível. Não é possível compreender as ideias do texto. Então, imagine aí uma entrevista onde as perguntas não têm o ponto de interrogação. Como saber que aquilo ali é uma pergunta? Como entender, né? Compreender. Então, além da interrogação, todas as outras pontuações que forem necessárias ser usadas, precisam aí receber atenção, porque a pontuação nos textos jornalísticos, na entrevista, mas em todos os gêneros textuais, fazem com que esses textos se tornem mais facilmente compreendidos. E aí, agora, para trás dessa imagem, porque nós precisamos ver uma entrevista na prática, não é? Para entendermos aí como lidar com esse processo, com essa situação. Estão lembrados aí que a proposta da videoaula de hoje é produzir um texto de entrevista? Pois é. E essa turminha aí, não é? Para falarmos aí da entrevista de forma prática. Vocês conhecem essa turma? Conhecem? Olhem só. Essa turma aí é a turma da Mônica, e ela foi criada por esse homem que está aqui, essa imagem desse homem que está aqui, que chama Maurício de Souza. A Pró, acredito que vocês já tenham tanto ouvido falar da turma da Mônica quanto de Maurício de Souza, que é um cartunista, um quadrinista, e muito importante para o Brasil, criador da turma da Mônica e de outros personagens que vão compondo a turma. Mas é bem interessante observar e conhecer a história do autor aí, Maurício de Souza. Ele nasceu em 1935, é um cartunista e empresário brasileiro, criou a turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos. É membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira número 24. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de história em quadrinhos. E aí, para conhecermos melhor Maurício de Souza e observarmos como é que uma entrevista acontece, que a nossa intenção principal é perceber de forma prática como uma entrevista se dá, ela acontece. A Pró trouxe um vídeo aqui que traz justamente uma entrevista com esse autor tão precioso para os quadrinhos brasileiros. Então, vamos assistir ao vídeo e saber de forma prática como uma entrevista acontece, de olho no vídeo. E nós estamos aqui na Comic Con Experience, no stand da turma da Mônica e da turma que o Maurício criou. Olha que honra que a gente tem de estar no meio dessas duas personalidades icônicas da nossa história, dos quadrinhos brasileiros. Estava agora há pouco entrevistando Frank Miller, um dos maiores quadrinistas internacionais. E agora, gente, eu estou realizando um sonho entrevistar o maior quadrinista nacional e, para mim, também um dos maiores internacionais. Maurício, prazer estar com você. Muito, muito prazer. Aliás, o meu ego fica inflamado, fica lá lá em cima com tudo que você fala, diz e eu imagino que pensa também. É isso, para mim é uma honra. Eu gostaria de saber o seguinte, 60 anos de carreira, mas eu estou sabendo que essa carreira, na verdade, isso é um marco, mas ela começou bem antes, né? Você começou a desenhar antes, né? É lógico, eu desenhava desde criança, já fazia gibizinho na escola. E está feliz de comemorar 60 anos de carreira? Eu estou muito feliz, porque eu acho que estou em um aprendizado permanente. Quem desenha, quem cria, quem faz história quadrinha, principalmente, com essa influência que recebe, e com as influências que continuam recebendo, nos quadrinhos do mundo, principalmente em um festival como esse, esse é o segredinho, viu? Querer fazer mais sempre. Esse é o segredo, porque eu sempre quis entrevistar o Maurício, e eu não tinha conseguido antes, mas hoje, graças ao pessoal da assessoria que está aqui, muito obrigado. E essa história começou com essa querida aqui, a turma da Mônica. A Mônica é essa aqui, que está aqui do meu lá. Mônica, como é que é seu pai criar o maior personagem, digamos, da cultura de quadrinhos do Brasil, baseada em você? Mas você sabe que não começou com a Mônica. Ah, não? Não, começou com este aqui, o Bidu. O Bidu, gente. O Brandinha. Então era a turma do Bidu, Maurício? Turma do Bidu, mas a Mônica, e depois veio a Cebolinha, mas daí é que apareceu a Mônica, e roubou a cena. Ah, você era a blogueira, né, Mônica? Você rouba a cena, sim. Eu acho que... É dominadora, a Mônica é forte. Ela com aquele Sansão, mas e essa história do Sansão? Você é brava assim, Mônica? Me falam o que eu sou, mas eu não acho. Meu pai, meus irmãos, as pessoas que trabalham comigo falam que eu sou meio padrinho curto. Criatura muito doce. O coelho esconde um pouco isso. A raiva passou para o coelho, então. Por aí. Agora, Mônica... Me dedou para o Brasil inteiro, né? Pois é, gente. Ele falou o que eu era para o Brasil inteiro. Pega o Sansão aí, vamos mostrar o Sansão. Meu Deus, eu não saio de perto. Pelo amor de Deus. Dá licença, Mônica, dá licença. Olha que maciez. É uma doçura incrível, a textura. Mas eu acho que toda mulher, quando tem algum nervoso, o que ela tiver na mão, ela joga. Mas é bonitinho esse Sansão. Esse Sansão é tão bonitinho. Mas eu quero saber o seguinte, a gente tem um programa especial, que é especialista em filmes, né? E a gente está vendo aí um sucesso que dos quadrinhos, é o que está acontecendo no mundo, né? As comic books, os quadrinhos, estão se transformando em verdadeiras obras de arte cinematográfica. E agora, o Laços. A gente teve o primeiro filme, Daniel arrebentou naquele filme, e agora tem o segundo filme. E vai arrebentar no segundo também, que é Lições. No ano que vem, já. Já está sendo... Vamos começar a filmar em janeiro. O elenco está completo. E, logicamente, cá entre nós, vai ser outro grande sucesso. Com certeza aí, você vai conferir no Cinema e Vídeo. Mônica, dá um recadinho para o pessoal do Cinema e Vídeo para encerrar, que eu sei que vocês estão com pressa. Manda um recado para o pessoal continuar assistindo os filmes, lendo as HQs, enfim. Fala aí. Claro, eu acho que... Cinema e Vídeo. Cinema e Vídeo. Nosso cinema começou com a live action. Quer dizer, a gente já tinha feito antes, mas a primeira live action. Deu certo e agora é só o começo. Vai ter o ano que vem, Lições. Depois vai ter Turma da Mônica Jovem. E o ano que vem aqui, a gente vai estar falando do que a gente vai lançar em 2021. Olha que coisa boa. Você confere tudo no Cinema e Vídeo. Para terminar, Maurício, olha para aquela câmera lá e fala, dá um recado para os seus fãs, os nossos queridos telespectadores do Cinema e Vídeo, chamando para continuar conferindo o seu trabalho e o filme. Filmes, desenhos animados, histórias em quadrinhos, livros e, principalmente, vamos entrar cada vez mais na área de educação também. Vamos chegar nas escolas no ano que vem também. Então, eu estou... atravessando um período onde muitos sonhos que eu considerava distantes estão chegando, estão se tornando realidade. Estou muito feliz com isso e feliz por vocês estarem nos acompanhando esse tempo todo. Obrigado. Então, só para terminar, manda um beijo para o cinema e vídeo. Um beijo para o cinema e vídeo. É o que nos mostra, é o que nos atrai e é o segredo de muito sucesso por aí e espero do nosso também. Pronto. Observando aí no vídeo, a gente percebe, né, a interação entre o entrevistador e o entrevistado e percebe a estrutura da entrevista acontecendo de forma prática, porque o entrevistador vai fazendo perguntas e nesse caso aí o entrevistado não só Maurício de Souza, mas aí a sua filha Mônica, que serviu de inspiração para um dos seus principais personagens, também vai participando e complementando as respostas. Mas por que a Pró passou, né, e falou aí dessa entrevista e mostrou essa entrevista? Porque, como a Pró disse, o objetivo desta videoaula é orientar sobre a produção de uma entrevista. E aí, olhem só, para organizarmos, né, uma entrevista, a gente precisa escolher o tema, então a entrevista pode ser um texto utilizado para dar consistência a um outro trabalho ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa ou abordar um tema em específico. Precisamos elaborar um roteiro, então o roteiro tem um objetivo claro e aí o roteiro é apresentado justamente em formas de perguntas. Além disso, para organizar a entrevista, a gente pode colocar um título, né, vai chamar a atenção do leitor ou quem tiver contato com essa entrevista, seja ela aí na forma de vídeo ou também na forma escrita. Então o título norteará melhor o objetivo delimitado, o tema proposto, bem como incentivará para o leitor a sua leitura e fazermos a revisão, a parte final que é tão importante quanto a inicial, fazermos também as correções que forem necessárias para facilitar a compreensão e o entendimento. Então você agora é quem vai entrevistar. Lembra aí que na outra aula sobre entrevista pró, propôs uma entrevista, né, norteando aí como é que ela pode acontecer, só que agora o entrevistador é você. Então a finalidade dessa entrevista é saber o que pensam sobre a importância de estudar português na escola. Lembra lá que a Pró falou sobre o português, sobre a importância da língua materna? Pois é, então o tema proposto para vocês elaborarem uma entrevista é justamente esse. Então a entrevista pode ser feita no caderno, em uma produção de áudio no celular ou em ficha impressa. Você pode produzir inclusive um vídeo, né, sendo aí o entrevistador e escolhendo alguém para você entrevistar. O que é que você deve fazer? Deixar claro o objetivo da entrevista para o entrevistado, combinar o dia da entrevista, preparar e anotar com antecedência as perguntas que você vai fazer, anotar as respostas ou pode gravar para depois transcrever, não é? Se for mais fácil. E também agradecer ao entrevistado. E aí você pode elaborar mais perguntas, pensar em algumas perguntas relacionadas ao tema que é a importância do português, de estudar português na escola. A PRO colocou aqui duas sugestões. Na sua opinião, por que é importante estudar português na escola? Ou, as aulas de português podem ser úteis à vida da pessoa fora da escola? Então as perguntas passeiam, não é? Por estas informações e a partir daqui você pode elaborar as suas perguntas e formar a sua entrevista. E aí você vai colocar o tema, a data, o local, por que foi feita a entrevista, nome do entrevistado, ano, sua turma e elaborar aí as possíveis perguntas e também as respostas dadas quando você entrevistou. Certo? Agora é com você. Todo segmento aí, você agora sim do entrevistador. Tá bom? Tchau, tchau. Nos encontramos aí em uma outra aula.